E aí galerinha do YouTube, tranquilo, aqui é o Grilo E hoje trazendo mais um tutorialzinho rapidinho aqui pra vocês de como montar o Flinger Eu acho que é esse, é assim que se chama, né, em inglês, eu não sei em português Então mostrando pra vocês a peça, é praticamente aquela catapulta, tá, pra aqueles que não sabem o que eu tô falando Então vamos lá, as peças são o seguinte, geralmente ou ela vai ficar aqui em cima da mesa Ou aqui, que é essa primeira peça aqui, ó, que parece uma bandeirinha, alguma coisa assim Pode ficar aqui uma peça, nesse canto aqui, ou aqui Então a outra peça é essa ali Vamos lá mostrar a segunda peça, é essa aqui, ó, tá vendo? Que é tipo uma sanfona, alguma coisa parecida assim É essa parte aqui, ok? Que é a grade e a bateria Então vou fazer um corte rapidinho aí pra vocês E mostro assim que eu tiver construído ela, vamos lá então Então é isso aí, é... Essas são todas as partes que nós precisamos aí pra montar o trampolim E eu vou mostrar pra vocês o que ele faz Ele faz o seguinte, eu posso usar ele pra eu pular pra aquela outra parte lá Como eu posso usar eles também contra os zumbis E vou te falar o seguinte, contra os zumbis É... tem até uma... uma conquista Que você ganha utilizando contra os zumbis Vamos lá pra dar uma olhadinha como é que é O que vai acontecer É... bem legal Eu acho que todas as... as traps Todas as armas que eles colocaram daqui Nesse novo DLC Ficou bem bacana Vocês viram o que acontece? E o... O zumbi acaba morrendo Uhul E é basicamente isso aí, galerinha Eu espero que você tenha ajudado aí Né, na... Na confecção dessa arma, digamos assim E... eu te vejo no próximo vídeo Eu vou pegar a conquista E depois eu vou colocar aí pra vocês verem como é que funciona, beleza? Uhul Yeah, yeah Se você tiver 5 zumbis E você colocar ali Você vai ganhar a conquista Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui agora Acumular uns zumbizinhos aqui, ó Às vezes a gente consegue Vamos ver, hein Beleza Ok, ok Ok Haha, não deu não Mas é, vocês podem utilizar ele ainda como arma Quando vocês estão sem munição, né O único problema é o seguinte Ele te ajuda Mas só que ele... você não vai ganhar ponto com isso Então é só zumbi mesmo indo pro ar, ó E eu acabei de ganhar a conquista aí também Como vocês viram Então... eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo aí, né De uma informaçãozinha que a gente trouxe pra você Se você gostou, é... ajuda nesse vídeo no favorito E no... no like, né Pra ajudar na divulgação Valeu, te vejo no próximo vídeo, galerinha Valeu, paz e até mais Uuuu Acho que quebrou Vambora, vambora, vambora Uuuu Yeah, yeah Uuuu 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 Yeah Boa Você não precisa nem fazer nada Yeah, yeah Boa Yeah, yeah Boa